Música Você encontra, você vê que o amigo não é traíra, né? Ajeitou agora pro amigo pegar o que? Vai lá! É, mas você vai ver você também, né? Você vai ficar com o que é? Vim embora, né? Música Música Olha o tamanho da bitela Mais de quilo de traíra, ó Gente, eu vou parar de pescar aqui, eu tô pra aula de ouro Obrigado, obrigado Você ficou de costa também? Você tá muito metido, velho Descosta O cara que só pesca fio É, é, fica assim com o peixe Você é muito metido É que eu tava indo pro seis aqui, né? Você tava tentando perder Eu tava tentando ver se eu aprendo as capas que fez Eu tava vendo isso pra ele, cara Onde a outra traíra mordeu ela aí, ó Olha aqui, ui, é mesmo Foi recente o negócio, ó É Cara, ui, foi uma bocada grande, hein? Foi uma bocada do peixe gigante Deixa eu pegar a licatinha aqui lá Olha só Ó Essa traíra levou uma mordida aqui, ó E foi mordida mesmo, que tá cortada Você não pensou? Ela é braba, mas tem outro peixe mais brabo Mais brabo que ela ainda Ela é lisa, né? Música O que vocês... Ó, ele não perdeu a isca, ó O que vocês estão vendo aqui nesse vídeo É um dos vídeos mais simples que vocês possam imaginar É pescar um peixe com uma vara de bambu É E um anzol Anzolzinho, pescaria baratinho, né? É, qualquer lago aí dá pra fazer, né? É, traíra... Olha, todos os lagos tem traíra Uns tem mais, outros tem menos Mas todos tem E é uma pescaria muito simples E pra quem gosta de saborear um peixe A traíra é um peixe muito bom, viu? Muito saboroso Posso soltar? Deve soltar Então vamos lá Porque, ó Se cair no chão, ó Aqui já tem o gato, tá vendo? Aí ele já come, tá vendo? O bicho é malandro, filho Já tá esperando aqui Olha, olha o que é fominha aqui, ó Já tá armando pra pegar outra traíra Mas é muita fominha mesmo, hein? É, e eu sou mesmo Pra pescar eu sou Pronto Só assim Vai lá pescar traíra, então Então vamos Boa sorte Obrigado Vem com o pescador Vem com o pescador